Bom, depois eu comecei a fazer os vídeos aí de... As sátiras sobre o ensino. É o professor mais comediante, né? Eu sou comediante sim ser engraçado, mas é o professor comediante. Então aí é o antigo estúdio aí, né? Não deu muito certo que eu fiz umas colagens na parede aí, mas só que depois acabou mofando e tal. E eu tive que refazer o estúdio aí. Então as primeiras... Acho que um dos primeiros vídeos que eu fiz foi as perguntas que irritam os professores, que teve uma série aí de uns oito vídeos, acho que foi. A pergunta é clássica. É para copiar? Não. Pode levar o quadro para casa, leva para casa, mas me traz amanhã porque eu vou precisar. A segunda pergunta também é outra pergunta muito clássica, né? Quantas linhas eu deixo? Ora, depende da fonte do aluno, né? Se tu tem fonte 12, tu vai deixar um determinado número de linhas. Se a tua fonte é 40, vai ter que deixar mais linhas, né? A terceira pergunta... Amanhã tem aula normal? As perguntas são sempre as mesmas, né? Amanhã eu vou vestido de Batman. A quarta pergunta... Por que o senhor quis ser professor? Porque eu me odeio. A quinta pergunta é de matar. O senhor só dá aula ou trabalha também? Não, eu faço isso por lazer. Seis. Que dia é hoje? Aí o professor... Isso no meio de uma explicação, né? O professor está explicando e... Que dia é hoje? Aí o professor responde. E não sabe. E segue a explicação. Aí o aluno levanta a mão de novo. Professor, mas que dia é hoje? Eu não entendo por que o dia é tão importante. É importante isso. E se tu chega na aula... Agora eu não uso... Eu uso o Datashow, né? Mas tu chega na aula e tem uma data no quadro... Que não foi tu que colocou. Foi o teu colega no dia anterior. Ele apagou o quadro e ficou a data lá. E tu é baixinho e não alcança para pagar. Tu segue dando a tua aula lá com aquela data que estava de ontem já, né? Aí o aluno interrompe a tua aula. Professor, não é esse dia aí. Está errado. Está errado. A sétima pergunta... Bom, depois teve a fase dos estagiários na sala de aula, né? E aí teve o professor Morte, o professor Pânico, né? E o Papai Noel, né? Então fiz um vídeo aí para mostrar. Professor, me dá um ponto. Não. Está pensando que eu sou o Papai Noel? É, como hoje eu sou, né? Aí tem uma árvore de Natal lá no laboratório de matemática. Os alunos começaram a colocar os bilhetinhos na árvore com os pedidos. Não sabia. Olha só o que diziam os bilhetes. Sor, me dá um iPhone 4? Nem 4, nem 3, nem 2, nem 1. Esqueceu? Que o salário está parcelado? Congelado? Atrasado? É verdade. Sor, me dá um namorado? Eu sei. Eu sei perguntar mesmo. Não é galo velho, não é galo cego. E desluga toda a minha pele. Sor, eu quero um emprego que pague bem. Minha filha, eu já estou querendo um emprego que pague. O ano passado, eu peguei uma roupa do Papai Noel emprestada. E aí veio com uma máscara. A máscara tinha um nariz bem pequenininho. Olha a incoerência. Olha o tamanho do nariz da criança. Ficou arranhando o nariz pelo todo. No dia seguinte, o nariz do Papai Noel estava arranhado. Parecia...